Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E hoje, na nossa Dica de Inglês de hoje, nós vamos ver como usamos o do e o make. So, listen and repeat. Quando eu falar as frases. Quando usar o do? O do é usado quando falamos sobre trabalho, afazeres e tarefas. For example, você já fez o seu dever de casa? Have you done your homework? Have you done your homework? Eu preciso passar a roupa hoje. I need to do the ironing today. I need to do the ironing today. Eu iria adorar fazer aquele trabalho. I would love to do that job. I would love to do that job. O do é usado também para referir-se a atividades gerais, ou seja, quando descrevemos uma ação sem sermos específicos. Nesse caso, geralmente usamos palavras como thing, something, nothing, anything, everything. Eu não vou fazer nada hoje. Ela faz tudo para o seu pai. Ela faz tudo para o seu pai. Ela faz tudo para o seu pai. Eu tenho muita coisa para fazer hoje. Eu tenho muita coisa para fazer hoje. E quando a gente viu como usar o do? E quando nós usamos o make? O verbo make é usado quando algo é produzido, construído ou criado. Ele pode ser usado também para indicar o tipo de material com que algo foi feito. Eu vou fazer um copo de chá. I will make a cup of tea. I will make a cup of tea. A casa foi feita de madeira. The house was made of wood. The house was made of wood. Comer chocolate me faz feliz. Eating chocolate makes me happy. Eating chocolate makes me happy. Posso fazer um comentário? Can I make a comment? Can I make a comment? And that's it for today, folks. Thanks for watching. Keep studying English every day. Continue estudando inglês. E escreva nos comentários uma frase com o make ou com o do. e parecida com essas que eu falei nesse vídeo. E melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like. Se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhore Seu Inglês. Onde a gente tem stories, dicas diárias de inglês. Muita coisa legal. Participe lá também com os comentários. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço. And see you next class.